Salve, salve, colegas! A gente aqui ainda está usando máscara Beira de Cais, considerada área de fronteira. A Anvisa obriga aqui a gente a utilizar, continuar utilizando as máscaras, mas em área aberta, dentro da cidade, já está liberado. Passar aqui para vocês um pouco da movimentação de hoje aqui em Swap. Temos um navio Rorô que acabou de atracar. Está se aproximando aqui um rebocador com a balsa que a gente vai estar atendendo. E aqui o terminal de contêiner. Aqui o pessoal trabalhando na desmontagem aqui dos equipamentos onde houve um acidente. Tenho que até esconder o celular para depois não vir a bronca para cima de mim. Praticamente 100 navios para operar na programação dessa manhã. Então estamos aí. Um abraço a todos. Tchau.